Abrindo um novo ano de 2014, ontem eu perguntei na última missa aqui, 2013, foi um ano feliz, um ano triste pra você, um misturado. Você teve muita dificuldade em 2013, não teve mais alegria e missa. Deve ter uma coisa e a outra, mas eu espero que mais alegrias. E agora, nós iniciamos este novo ano pedindo nesta missa a bênção do Senhor. Se nós quisermos sentar, pode sentar aqui. Tem gente que não diga que sentar na escada ali, pode sentar aqui. Toma a mocinha pra ele. É que tem muita gente em pé, mas o Padre vai falar um pouquinho. Mínimo, duas horas e meia. Então, a primeira leitura, me assustou, viu isso? A primeira leitura, hoje, dos números, capítulo 6, fala da bênção rírica mais antiga. O Senhor que te abençoe e te guarde, o Senhor passa a brilhar sobre ti a sua paz, compadeça de ti. O Senhor mostra o seu rosto e te dê a paz. A primeira leitura, a primeira leitura, fala de bênção. Bênção, pai. Bênção, mãe. Não existe isso na sua casa, não? É. Tem lugar que não tem mais. Aí, esquecia de tomar a bênção do pai com a mãe. Minha mãe tá aqui, eles eram ali no lugar. Aí, a gente já tava lá no quarto, deitava, andava com grito, né? É, 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 é. A bênção, sempre é tomada a bênção. A bênção, todos nós queremos. O Senhor que te abençoe. Tudo depende da nossa escolha. Você sabia que a bênção é uma escolha sua? Uma escolha minha? Nós escolhemos as coisas da nossa vida. Inclusive, a bênção e a maldição. Isto está no livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Diante de ti, coloco a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Você não escolhe a carreira, a profissão que você quer trabalhar, a pessoa com quem você quer se casar. Escolhe onde você vai morar. Se aqui, ou na outra cidade, se nesta ou naquela casa. Nós fazemos as coisas. O estudo, o que você quer estudar. Que horas você quer estudar. O que vai fazer no dia de hoje. O que fez hoje. O fato de estar aqui, neste momento, foi uma escolha sua. Um ou outro pode ter sido meio que empurrado um pouquinho a força. Mas, se não disser, você também não tinha vindo. Não é verdade? Ah, minha mãe. Então, ótimo. Aproveite a bênção. É um pensamento que diz assim. É preferível receber a bênção do que passar a vida inteira tentando explicá-la. A pessoa orgulhosa não precisa de rezar. Não precisa de Deus. Mas, quando o orgulho é reduzido e a humildade cresce, essa pessoa repensa os seus conselhos. A única coisa, realmente, meus irmãos, que nos vale é um caminho que nos leva a Deus. Escolher é decidir. Nesta noite, nos é apresentado um texto que dá a você o poder de escolher a bênção ou a maldição. Obviamente, estamos numa igreja e pedimos a bênção para este novo ano. Persistir no erro de 2013 é desvantagem para nós. Vamos ajudar a nossa memória a passar pelo nosso coração o que não funcionou. Não deu certo. Erramos, pecamos. Estamos aqui para deixar hoje nesse altar as misérias nossas. E deixarmos a luz do Deus iluminar a nossa vida e o nosso coração. É um poeta chileno, que é muito conhecido, ele é de Pablo Neruda, sem entrar em considerações políticas. Mas ele tem uma frase que diz, você é livre para fazer a escolha, mas é prisioneiro das suas consequências. É livre para escolher o que quiser, mas as consequências são certas, certeiras, que vêm junto. Casou com essa, com esse, foi uma escolha. Fez tal negócio mal feito, foi uma escolha. Ou fez bem feito, mas fez todas as coisas. Tem consequências. Não é a ação e a reação. Então tem muita coisa que tem na nossa vida que está conosco. Talvez a gente não goste, mas nós vamos precisar de um tempo para refazer isso. Por isso que daqui para frente vamos pensar melhor nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Pedir ao Senhor que nos oriente com a sua bênção e com a sua graça. Depois nós ouvimos em Gálatas, no tempo previsto, Deus enviou o seu filho para resgatar a cada um de nós. E a frase chave, você tem folheira da missa na mão? Não sei se todos têm. Levante a mão quem tem folheira. Ah, beleza. Pega a segunda leitura. Está na página 2, aí em cima, na primeira coluna. E por que vocês sois filhos? Achado aí? Na segunda leitura. Na segunda página. Nascido de uma mulher. Nascido de sujeito à lei. Achou? Afim, vamos ver junto. Afim de resgatar os que eram os sujeitos à lei. E para que todos recebêssemos a minha vida adotiva. Porque seus filhos, Deus enviou os nossos corações. O Espírito e seu filho, que chamam a barra ao Pai. Acorda, vamos. Assim, não merece estará. Assim. De novo. Assim, não merece estará. Assim. Vim. Talvez esteja a frase, uma das mais fortes da missa de hoje. Não somos escravos, mas somos filhos. De escravo a filho. De escravo a herdeiro. Se nós temos pecado, ou tivemos algumas páginas ruins ao longo do ano que passou, queremos resgatar a filiação, o poder do sangue de Cristo, queremos ser reconduzidos no caminho de Deus. Primeira coisa. O filho tem a mesma natureza do pai. Ele tem o sangue do pai. Assim como nós, famílias de Deus, filhos, temos o sangue de Cristo que morre nas nossas veias, pelo poder da Eucaristia. E estamos unidos no poder deste sangue. Já o escravo, ele não tem a mesma natureza do seu patrão ou do seu senhor. Entenda-se aqui, escravo, do mal. Ou aquele que segue, que está amarrado no seu caminho, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Aquela pessoa que não tem a bênção de Deus. Está escravizado por alguma coisa que atrapalha a sua história. O filho tem um pai. O escravo tem um patrão. Tudo isso aqui dá diferença na palavra de Deus. Por quê? Se você tem um pai, você tem alguém que me ama. Aqui no sentido de um patrão ou de uma dependência escravocrata, de alguém que rege você, é o poder do maligno, você tem uma diferença muito grande durante a sua vida ou as atividades suas. Você faz essas coisas ligado ao pai ou ligado a si mesmo, ou os interesses ruins. O filho obedece ao pai por amor. O escravo obedece por medo. Se a maior parte da sua vida é medo, opressão, coisas negativas, cuidado. Às vezes você está mais ligado à vida de escravo do que à vida do filho. O filho, ele é livre. Ele tem a bênção do pai. Ele caminha tranquilo, tem equipe, tem generosidade no coração. Mas aquele que não está no caminho de Deus, ele age só por medo, por ganância, por julgança, inseguro, desconfiado por todos. Nós vamos percebendo onde nós nos encontramos. O filho é herdeiro e é rico. O escravo é pobre. Por isso é escravo. Não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de espiritualidade. A riqueza da família de Deus, na Carta aos Efésios, diz que é a graça, a bênção. Ele pensa e fala que a riqueza é a glória de Deus que nos foi conquistada pelo sangue de Cristo. Romanos 2, verso 4, fala que a riqueza é a bondade. O que o Senhor, o bondoso e maravilhoso, infundiu a bondade de nós. Isso é uma riqueza. Parece algo estranho para nós, que queríamos todos ganhar na Mega Sena. Ontem, foi muito infelizmente, né? Pelo que eu vi. Mas, quem sabe o dia que você ganha, né? Vai jogando. Mas a riqueza que fala aqui é a sabedoria, Romanos 11. Meus irmãos, não há mal nenhum de você ter jogado lá dentro disso. Estou falando, Romanos, estou falando que às vezes a nossa mente vai enchendo de sombras e não vamos percebendo aquilo que realmente tem valor. É o direito nosso. Nós somos herdeiros de Cristo, a bênção, a bondade, o amor, a paz. Mas na vida não tem nada para essas coisas. Você veio hoje aqui para tomar posse disso. Jesus quer confirmar a sua fé para que você entre este novo ano abençoado. Porque o que não tem nenhum jeito de contar? O tanto de pessoas e coisas aí em volta que nos jogam a maldição. Que nos mostram caminhos escudos e diferentes daqueles de Deus. Mas se você está aqui, é porque você tem um propósito no seu coração de começar esse caminho novo. O filho está em futuro. O escravo não tem perspectiva. O escravo é sofrido. Ele não vê nada de futuro. Assim é a pessoa que está escravizada pelo mal. Eita, já derguei mal. Assista, faz isso, vamos tentar, já tem que subir. Aquela pessoa que já desanimou. Ela já está escravizada das coisas ruins, negativas. Não tem perspectiva. Imagina alguém assim, começar um novo ano. Já começa um ano de depressão. Já começa um novo ano. A paz do entanto, olha o hoje, já acabou. O primeiro dia está quase acabando. Como é que foi esse primeiro dia? Fazer um balanço para que você vá dormir. Como é que foi o dia de hoje? Nós temos essa folha em branco a cada dia para preencher. O filho dele tem um pai. Uma mãe que cuida dele. O escravo. Ele tem que fazer o serviço dele de carregado. Assim o demônio toma conta de muitas famílias. Que fazem, 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 fazem. E não conta a outra frente. Porque ele não tem o principal. Que é essa filiação. Essa veia. Que liga o nosso coração ao coração de Deus. A pessoa está desvinculada da bênção. Fica catando aqui e ali. Uma religião e outra mistura. Não, é a paz, é a firmeza no poder do nosso Senhor Jesus Cristo que nos conquista. Nós já passamos no estágio que é o resgate da adoção pelo sangue do Cristo. O próximo será o nosso corpo glorioso depois da morte. Nós vamos ter o semblantes dele. Primeiro João, capítulo terceiro. O melhor está por vir. Fala São Pedro em sua carta, capítulo primeiro. Nós não vimos nem nada. Tudo isso que nós já vimos até agora. E temos, né? A alegria desse dom da vida. Tanta maravilha da obra da aviação. Tantas coisas bonitas. Nós não vimos nada. Nada. Porque a eternidade não tem como falar perto desses pequenos anos que contamos. Deus não conta o tempo. Nós contamos os anos, os meses. Assim, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos ajude a resgatar dentro de nós a aviação. Primeira leitura, chamar pela bênção. É uma escolha. É uma atitude. Você que decide isso. Se você quiser passar o resto desse ano, de qualquer jeito, muito, de forma remachada. E se você quiser, tome essa decisão hoje. Segundo, não seja estirado, mas seja fio, seja vivo. Determine isso no seu coração. E por fim, o evangelho de hoje. Deus atendiou a sua palavra e os profetas aias. Nós vemos Jesus enviado, nascido em Belém, ali adorado pelos pastores, junto à família sagrada. A Bíblia, meus irmãos, foi atreviada, encarnada. Talvez tão difícil para sábios e teólogos ficarem explicando a Bíblia. Deus atendiou essa palavra, nascendo o menino Jesus, sendo mais fácil para compreendermos Deus como pessoa. E Ele nos fala, fala a nossa linguagem, pisou no nosso chão. A palavra abreviou-se, abreviou-se também para nos alimentar. Quando Nossa Senhora pôs o menino Jesus na manjedoura, o que é a manjedoura? É um coxo onde os animais comiam. Prefigurando já o altar da Santa Cruz e o altar da Eucaristia, Jesus é alimento, Deus atendiu a sua palavra para nos alimentar também na Santa Eucaristia. Adaptando-se ao nosso paladar. De certa forma, dizendo assim, ou seja, chegando perto para que nós pudéssemos entendê-lo e decodificá-lo na pessoa de Cristo que tem o poder de libertação. Vamos fechar os olhos agora. Neste momento, pedimos nesta palavra. Senhor, mesmo se nós passarmos pelos vales das sombras da morte, como diz o Salmo 23, nós não temos medo, porque sabemos que o Senhor está conosco. Se por acaso fomos escravos no dia do mal, queremos agora, Senhor, esta libertação, este resgate, este batismo do Espírito, que há de nos arrancar a esta situação ruim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que o Senhor tem o poder absoluto e que o mal tem o poder parcial. Por isso estamos aqui. Porque quem importa o mais, pode o menos. E se o mal nos corrompe muitas vezes, o Senhor está aqui hoje para mostrar o seu poder. Determine, meu irmão e irmã, do seu coração, que você quer sair desta igreja hoje, renovar, aliviar, em paz, para seguir o caminho de luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, seja louvado. Alguém se lembrou de trazer vela para esta vista? Se alguém lembrou, pode pegar as suas velas, e partir do altar. Amém.